De volta, de volta com o nosso Notícias de Mais. E na semana passada, na medida, deu adeus à Europa, né? Deixando um ar aí de curiosidade para o que vem por aí. E hoje, segunda-feira, eu te convido para descobrir juntinho comigo o que é que a Sula Miranda está aprontando. Vamos ver? O Na Medida está em uma nova fase. O objetivo agora é qualidade de vida. Você e eu precisamos manter corpo e mente saudáveis. Hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida. E isso inclui cuidar da nossa saúde e, inclusive, também da aparência, não só por uma questão de estética, mas muito mais para que você tenha vida longa, saúde e uma vida de qualidade. Eu estou com o Rodrigo Sanjão, personal. E, Rodrigo, qual é a importância realmente da atividade física nesse tipo de cuidado com a saúde? Olha, Sula, eu acho que o primeiro passo, a pessoa que quer praticar uma atividade física, a gente tem que fazer uma avaliação. Para, através dessa avaliação, a gente conhecer a composição corporal dessa pessoa e montar um treino específico de acordo com a necessidade dela e de acordo com o objetivo dessa pessoa. Através disso, a gente consegue montar um treino mais específico. Quais são os detalhes que você consegue ver numa avaliação física? Então, eu costumo falar assim, é a mesma coisa. Quando você vai no médico, você fala que está com uma dor nas costas. O médico vai te pedir um exame para poder te passar um remédio. Então, assim, como que você monta um treino para uma pessoa sem saber qual é a composição corporal dela? Eu não sei qual é a quantidade de gordura que ela tem, a quantidade de músculo, se ela está tendo algum problema de retenção. Aí, através da avaliação, eu faço todo um mapeamento do corpo dela. E aí, monta um treino direcionado para o objetivo dela. Hoje em dia, principalmente, mulheres mais maduras, né? A menopausa está chegando. O que tem indicado nesse sentido para as mulheres? Bom, eu costumo falar que as mulheres são desprivilegiadas a partir dos 30 anos que começa. Assim, a gente tem uma perda de massa muscular muito grande, começa a parte de menopausa, que é a diminuição dos hormônios. Então, isso favorece muito a perda de massa muscular. Então, assim, o recomendado, atividade física diária, é como escovar os dentes. Então, assim, é a manutenção do seu corpo. Então, o importante é que a cada hora de atividade física que você faz, você ganha três dias de vida. Então, acho que a resposta já está aí, né? Então, você aumenta a sua expectativa de vida. Bom, Rodrigo, me conta que aparelho é esse primeiro e o que ele vai fazer por mim. Bom, esse aqui é um aparelho de vimpedância, é o aparelho mais moderno que a gente tem hoje, de mapeamento corporal. Ele vai me dar toda a sua parte de músculo, gordura, gasto calórico, metabolismo basal em cada parte do seu corpo, a parte muscular. Então, assim, toda a parte de gordura segmentar e músculo. Então, eu vou saber quanto você tem de um lado, quanto você tem do outro. Através disso, Sula, a gente consegue montar um plano de atividade física bem direcionado, de acordo com o seu objetivo. Ou seja, aqui a gente vai ver detalhe por detalhe, não é aquela geralzinha, você vai saber se eu tenho mais gordura em cima, mais gordura embaixo, o que está pesando mais, o que está pesando menos, aonde você precisa trabalhar e até direcionar uma dieta dessa forma? Com certeza, porque aí você está até com controle da sua dieta, para saber se a sua dieta está dando certo, se você está perdendo mais músculo, se está perdendo gordura, porque através daqui a gente vai ver que o aparelho vai mostrar a quantidade de músculo que você tem em cada braço, em cada perna, é a quantidade de gordura. A gente controla se você está perdendo gordura ou se está perdendo músculo. Através disso, a gente pode mudar o treino ou então mudar a dieta. Aqui tem tudo sobre a minha pessoa, nos mínimos detalhes. Tudo sobre você agora. Você e o Brasil, né? Então vamos lá, como é que está? O que precisa melhorar? Onde tem mais gordura? Mais gordura não. Vamos lá. Não, você assim, na parte de massa muscular, aqui você está bem, não está dividido. Tudo normal aqui. Tudo normal. Aqui eu tenho o seu gasto calórico em cada uma das atividades físicas propostas. Aqui eu tenho o seu IMC, que está dentro de um padrão normal. Percentual de gordura corporal. Está acima. Um pouquinho acima. A relação cintura quadril. Aqui eu tenho a quantidade de água corporal, a quantidade de proteínas, minerais e o peso. Aí aqui eu tenho como é que está dividida a parte de gordura corporal também no seu corpo. É que eu sei que a concentração maior é nessa região. Sim. Então através disso agora, eu consigo montar um treino bem direcionado. O foco para perder mais gordura nessa região. Sim. E fazer a manutenção da massa muscular. Então ok. E a gente começa um treino? Como é que funciona? Começar agora já. Socorro. Vamos lá? Vamos lá então. Em primeiro lugar agora, antes de começar a atividade física, a gente vai fazer um aquecimento antes de ir para os exercícios. Bom, Rodrigo, já estou aquecida. E agora? Qual é a próxima fase? Bom, agora vamos para os exercícios. Com o foco hoje já trabalhando as suas necessidades. O foco hoje vai ser na parte superior. Vamos exigir um pouquinho mais. Os braços, abdômen, peitoral, costas. Vamos lá? Música A gente tem um longo caminho pela frente com um pouquinho mais de sacrifício. Sacrifício não, porque acaba se tornando até prazeroso, né? Prazeroso. Sem contar que você vai, a liberação da endorfina, você vai se sentir melhor. Até você pode acordar desanimado, pô, vou fazer atividade física hoje, mas depois que você começa, aí você sente bem-estar. Melhor ainda depois que eu olho no espelho. Com certeza, né? É isso aí. Obrigada, Rodrigo. Obrigado a você, Silvio. Obrigada. 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 É, a ideia é exatamente essa aí. A de prestar serviço pra você, de mostrar o que é que você pode fazer por você mesma, por você mesmo, né? Pra melhorar o seu corpo, melhorar a sua saúde. Nas grandes cidades, hoje, isso é uma necessidade, é como ele falou, é como escovar os dentes, né? Então, sempre dicas, assim, maravilhosas que a Sula vai estar passando aqui pra gente, pra você melhorar o seu dia a dia, na sua cidade aí, no seu local de vida aí. Eu acho bem, bem, bem legal mesmo, né? Agora ela saiu da Europa, veio aqui pro Brasil, pro nosso canto mesmo, pra mostrar o que é que você pode fazer pra melhorar a sua vida, pra ter uma qualidade de vida melhor. Bacana, né? Bacana, Leão. E ela tava ali toda preocupada em mostrar os números dela pra gente. Sula, você tá ótima. Tenho certeza que vai ficar melhor ainda com todo esse aparato, essa equipe. Seria o meu sonho também... Hoje tem tantos recursos, né, Leão? Você fazer um treino direcionado pra você, que bacana. Mas eu vou te dizer o seguinte, se você quiser, você fala assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer ginástica todo dia, você consegue. Tem que se planejar, não é isso? Bacana. Vamos abrir um espaço aí pros nossos publicitários darem seus recados. Já, já a gente volta, tem muito mais. No próximo bloco, Pezinho no Puff, que Leão Lobo vem com a pacoteira recheada de fofocas.